Salve rapaziada do canal, quem fala é o senhor mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk E o Neymar, mano, mandou um presentão pra MC Loma, que eu achei diferente, né mano Eu nem sabia que os dois conversavam, que os dois trocavam ideia, mas é uma parada da hora, tá ligado Um dos caras que eu sou muito, muito, muito fã mesmo é o Neymar Tanto que quando tinha jogo do Santos, mano, podia ter qualquer coisa que eu parava pra assistir o Neymar jogando Porque eu era muito fã dele, mano, sou fã até hoje, né, confere aí Gente, eu tô sumida aqui, né, porque eu tô muito feliz, eu não sei expressar a felicidade que eu tô sentindo Chega um recebido aqui em casa, né, porque onde eu tô é aqui, a minha casa Chegou, minha gente, que eu tô me tremendo todinha de uma pessoa que eu menos esperava nesse mundo Que iria me mandar um dia, vou mostrar pra vocês, calma Aqui, minha gente, recebido uma TV, ó Ney, obrigada, vim Ney De 55 De 55 polegadas, já viu a autografada, olha Obrigada, vim Ney, tu é fera Da hora, né, rapaziada? Vamos ganhar um presentão, Neymar Meu endereço, eu vou mandar meus endereços na DM Se quiser mandar uma TV, tô brincando Mas da hora, mano, gostei Daqui uns dias eu vou fazer uma participação em um outro canal, tá ligado? Que é o canal Parece Doido É um canal que faz vídeo de pegadinha, faz vídeo de curiosidade, faz vídeo de bastante coisa Então, se vocês querem me ver fazendo um vídeo diferente, sem ser de notícias, falando um pouco sobre funk Vai lá nesse canal, Parece Doido, demorou? O link dele vai tá aqui na descrição, se inscreve lá Que eu vou tá fazendo uma participação nesse canal aí, fechou? Vocês vão, não sei se vocês vão gostar, né, mano? Porque eu não sou muito bom nesse tipo de vídeo de pegadinha, essas paradas não Mas, vocês vão gostar, fechou? Vou deixar um trechinho do vídeo dele aí pra vocês aí Salve, rapaziada do canal Aqui quem fala, sou eu mesmo, Deilton Marcelino Hoje, fazer um vídeo diferente, uma coisa nunca feita no meu canal É, eu vou cortar o meu cabelo, mano Mas, vou cortar na zero E quem vai cortar vai ser a Rosa Vou deixar ela cortar pra mim Eu não vou ver, eu vou ver só quando estiver pronto Mano, e por que que eu acho que esse vídeo vai ser engraçado? Porque... Então é isso, mano, se inscreve lá no canal, parece doido Uma parada da hora que o Lip marcou a Nike em alguns stories E a Nike respondeu, mano, os stories do Lip lá, tá ligado? E muita gente acaba se perguntando Será que a Nike vai patrocinar o Lip? Mano, podia, né, cara? A Nike, aparentemente, já patrocina o Kevin, que é do funk Poderia patrocinar o Lip também, né? Já imaginou, mano? Isso é uma parada da hora, né? E por último, eu vou deixar com vocês aí O set do DJ W4 Demorou, gostei pra caramba dessa música Eu ia fazer um vídeo amanhã Reagindo a algumas músicas que estão pra ser lançadas Mas decidi deixar esse set do W4 pra vocês aí De uma vez Então é isso, rapaziada Muito obrigado por assistir mais um vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Sua inscrição é muito importante Amanhã vai começar a sair mais vídeos aí no canal Fechou? E é isso, mano É nóis, valeu